Fala, meu povo! Olha só, não sei se você assistiu ou não ao programa anterior aqui do Jornal Antijurídico, o Revoluções no Apocalipse, se não assistiu, eu recomendo que você assista antes ou depois desse programa aqui, porque eu ainda tô naquela mesma vibe de um cara qualquer que anda pensando muito a respeito do colapso ambiental. E antes de começar, aquele recado rápido de que é possível ajudar esse canal, o Jornal Antijurídico, expandir e fortalecer ele através do nosso Pix, jornalantijurídico arroba gmail.com. Você pode dar uma contribuição isolada de quanto quiser, de o quanto você achou que esse episódio foi foda pra você. Ou também dá pra contribuir de uma forma mais recorrente através do nosso Apoia-se. E do mesmo jeito, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, beleza? E bom, já não é novidade pra ninguém que a gente vive no planeta a partir de uma lógica capitalista, que se desenvolveu aí, sobretudo, em um passado violento e genocida através da colonização. Uma colonização que, pra além de exterminar os indígenas e escravizar os negros, é também sendo uma imposição da forma como a gente vai habitar a Terra. Uma forma que permanece até hoje. Pensar no planeta Terra em tempos de colapso ambiental, pra mim é uma coisa que não me diz nada. Tipo, não que o planeta Terra em si não me diz nada, mas esse nome, né, planeta Terra, é um nome que não me diz nada. Planeta Terra, na verdade, me soa muito neutro, sabe? Me vem aquela bola azul redonda no espaço, no meio da escuridão e pronto. É só isso. Daí eu fico pensando, caraca, mano, olha quantos povos que existem e já existiram no planeta e cada um chama o planeta Terra de um nome diferente. Só o fato de eu pensar no planeta Terra como planeta Terra já mostra o apagamento colonial de todos os nomes usados por povos indígenas do mundo inteiro, desde que o mundo é mundo. Então, no fim das contas, não tem nada de neutro no nome planeta Terra. E outra, né, afinal de contas, quem é que pode dar o nome do planeta Terra? Quem é que pode se dar o direito de nomear todo o planeta Terra? A quem que esse nome é dirigido e por que que é o nome mais comum, mais adotado por todo mundo? Eu tô ligado que tem gente que chama o planeta Terra de Gaia. Você deve ter escutado, né, é bem clichê. É uma referência a uma deusa grega, meio que uma mãe natureza. Então, pensar em Gaia e mãe natureza remete a pensar em cuidados, proteção, irmandade. Tipo, legal. Honestamente, eu não sei o que os gregos pensavam sobre natureza. E também, eu quero que se foda. Gaia, igualmente, não me diz nada. Não me diz nada sobre destruição do meio ambiente, exploração animal, dominação, violência, racismo. Quer pensar a Terra como as coisas são e não como deveriam ser. Então, é por essas e por outras que eu decidi que, na minha cabeça, a partir de agora, eu só chamo o planeta Terra de planeta capitalismo. Porque isso sim, me diz tudo o que eu preciso saber. Como é que o planeta tá sendo destruído, por que que ele tá sendo destruído e quais cabeças que devem rolar. E você pode estar pensando, pô, planeta capitalismo é muito feio, né, muito nada a ver. É quase que um xingamento. E mais, é uma bad chamar o planeta de planeta capitalismo. E, pois é, eu concordo totalmente. Mas é que é a realidade, né? E por mais que eu queira chamar o planeta capitalismo de qualquer outro nome, esse nome só vai vir quando o capitalismo cair, com as revoluções no apocalipse, que eu falei no episódio anterior. E como referência de todas essas minhas brisas, eu tenho pensado muito no Haiti. Porque, cara, você deve estar acompanhando, ainda que minimamente, o que se passa lá no Haiti, né? É intenso, pra dizer o básico. Outro dia, o presidente foi assassinado a tiros dentro de casa por um grupo de 26 mercenários colombianos. E antes que você se pergunte, porra, que aleatório, meu, mercenários colombianos. Pois é, ladies and gentlemen, não tem nada de aleatório nisso. Os mercenários colombianos, eles estão em alta no mercado da privatização das guerras. Isso porque o exército colombiano é diretamente treinado pela elite do exército norte-americano. Então, na Colômbia, você tem de sobra soldados com o mesmo padrão de qualidade do exército americano, mas com um preço muito mais acessível. Porque eles são colombianos. E um dólar dá, tipo, 3 mil pesos colombianos. Então, é um bom negócio. O resultado disso é que hoje há, por exemplo, mercenários colombianos contratados pela Arábia Saudita lutando no Iêmen. E contratados pelos próprios norte-americanos lutando no Iraque e no Afeganistão. No Afeganistão, na verdade, até outro dia, quando todo mundo bateu em retirada nessas imagens chocantes que você com certeza já viu e já teve pesadelo. Enfim, com o presidente do Haiti não foi diferente. Os seus assassinos foram ex-soldados colombianos que entraram no Haiti disfarçados de agentes do D.E.A., que é uma agência norte-americana que combate o tráfico de drogas e que foram contratados através de uma empresa de mercenários com sede em Miami. Daí, antes que qualquer pessoa normal pudesse processar todas essas informações, pum, acontece um terremoto de magnitude 7,2. Se você, como eu, nunca viveu um terremoto e não sabe o que isso significa, os relatos das pessoas que estavam próximas ao epicentro é de que não dava para ficar de pé. Isso é magnitude 7,2. Até o momento, estima-se que esse terremoto danificou ou destruiu mais de 100 mil edifícios, deixou 2 mil mortos, 12 mil feridos e 30 mil pessoas desalojadas. Mas, por mais incrível que pareça, não era sobre os mercenários colombianos e nem sobre o terremoto que eu queria falar, apesar de serem dois assuntos muito importantes e com vários desdobramentos. O que eu queria falar, na real, é que o Haiti é foda. O país tem um lugar mais do que especial na história recente, porque, porra, vamos combinar, foi a primeira república negra a derrubar a escravidão. Foi uma revolta de escravos que tornou o Haiti o primeiro país do mundo a abolir a escravidão. E o que eu quero dizer sobre isso é que os franceses chamavam o Haiti de São Domingos. Daí, quando eles foram expulsos, os haitianos adotaram novamente o nome de Haiti, que era o nome indígena de povos originários da região, que chamavam Haiti de Haiti, que significa terra de altas montanhas. Montanhas essas que eram justamente onde os quilombos se organizavam para atacar os franceses. Você sacou aonde eu quero chegar. Você dá o nome quando você reconquista a terra. Não basta apenas dizer Haiti para que aquela terra se chame Haiti, porque aquela terra não é mais sua. Ela agora se chama São Domingos. Então, Haiti é um exemplo massa disso, porque o nome do país deles engloba a luta deles. É por meio da luta que você se reconecta com a terra. Haiti, hoje, não é só altas montanhas. Haiti é o anti-imperialismo. É para lembrar a gente que nenhum Haiti será dado ou oferecido. Todo Haiti vai ter que ser tomado de volta. E sobre tomar de volta a sua terra, a gente está tendo agora o julgamento pelo STF do marco temporal sobre as terras indígenas, que é um conceito deboche que basicamente prevê que os povos originários só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da Constituição de 1988. Ou seja, ignora tudo o que aconteceu desde 1500 com a colonização e todo o histórico de violência envolvendo fazendeiros, grileiros e os militares durante a ditadura. Enquanto eu gravo esse programa aqui, o julgamento ainda está rolando. Então, para variar, você aí do futuro já sabe mais sobre isso do que eu. Mas independente do resultado, estamos falando de uma das maiores mobilizações de povos indígenas das últimas décadas para acompanhar esse julgamento que é, sem dúvida, um dos mais importantes da história. Daí é aquilo, né? Se o STF decidir contra o marco temporal, o Congresso, através da bancada ruralista, já anunciou que vai fazer uma lei prevendo o marco temporal. O que pode estar dentro das regras do jogo, mas também está dentro das regras do jogo que algum partido de oposição entre novamente na STF, alegando que essa lei é inconstitucional. Daí, se o STF julgar inconstitucional, a bancada ruralista faz outra lei, mudando algumas vírgulas e alguns termos e tal, e tenta novamente. Porque, afinal, como a gente bem sabe, o agronegócio, enquanto existir, não irá desistir. E a gente vai permanecer nesse modo repeat de disputas políticas e judiciais eternas. Você também pode pensar o marco temporal em termos de Israel. Tipo, imagina se Israel, hoje, criasse um marco temporal para os palestinos. Tipo, olha pessoal, estamos aqui em 2021, então a partir de agora, todos os palestinos podem ficar onde estão. Vocês têm o direito de ficar onde estão. A gente não vai mais tomar nada de vocês, beleza? Legal? Todo mundo sai feliz. Tipo assim, vocês já tomaram tudo. O lugar já chama Israel. O mundo já conhece aquele lugar como Israel. Vocês expulsaram todo mundo, mataram todo mundo, e quem não está morto está detido no maior presídio a céu aberto do planeta Terra, que é a faixa de Gaza. Então, percebe como o marco temporal é uma afronta? Porque para o cara que foi expulso da sua terra e foi parar lá na casa do Chapéu, dane-se o marco temporal. Ele já foi expulso. Todo mundo que ele conhece foi expulso ou foi morto. Onde ele está agora não é onde ele nasceu, não é onde todas as gerações antes dele nasceram, tá ligado? Não faz sentido. Bom, voltando aqui para casa, desde a colonização, que as nossas florestas se tornaram um campo de batalha geopolítico. A floresta sempre foi usada como laboratório das experiências mais extremas, violentas e autoritárias do capitalismo. Então, qualquer saída que a gente for pensar, não tem como não incluir alianças florestais. Porque nada é mais linha de frente do que a floresta. Então, não é para menos que o Brasil é apenas um dos lugares mais perigosos do mundo para você ser um defensor do meio ambiente. Principalmente se você for bater de frente com as indústrias da energia, madeira, agronegócio e mineração. Mineração, que por sua vez é uma das indústrias mais desgraçadas do mundo. E que também tem muito poder para determinar a forma como vamos habitar a terra. Por exemplo, o Congo. De certa forma, todos nós carregamos o Congo no bolso, né? São os minérios retirados principalmente de lá que fazem os nossos celulares e computadores funcionarem. O Congo é um país que ilustra perfeitamente bem como o capitalismo vai determinando a força, a forma que a terra deve ser habitada. Com a Revolução Industrial, todo mundo queria o Congo pela borracha. Com a Primeira Guerra Mundial, todo mundo queria o Congo pelo cobre. Com a Segunda Guerra Mundial, todo mundo queria o Congo pelo urânio, a bomba nuclear. E hoje, todo mundo quer o Congo pelo lítio, para carregar os nossos celulares, câmeras, computadores. E amanhã, se existir o amanhã, os nossos carros elétricos. Então, o resumo da ópera dessa vez é o seguinte. Eu entendo que a gente precisa enfrentar o colapso ambiental de duas formas. A primeira é, obviamente, se preparar e se adaptar àquilo que já fudeu. Mas eu não digo se preparar individualmente, montando um kit de sobrevivência na sua casa. Mas sim, preparar comunidades inteiras, que já são as mais vulneráveis diante de qualquer evento climático extremo. Que são os pobres, negros, imigrantes, periféricos, indígenas e quilombolas. A segunda forma de enfrentar o colapso ambiental é evitando que as coisas piorem. Porque, como o último relatório do IPCC anunciou, algumas das mudanças climáticas já são irreversíveis e muitas outras que estavam previstas para as próximas décadas já estão rolando agora. E só dá para evitar isso de uma forma radical, parando com a queima de combustíveis fósseis. Essas duas formas de enfrentar o colapso ambiental, se preparando e, ao mesmo tempo, tentando evitar as suas piores consequências, vão exigir o fim do capitalismo e uma cooperação internacional. Todo o sistema vai ter que ser baseado na solidariedade. A gente sabe que quando rola um desastre natural fudido, as pessoas se unem, se ajudam, fazem trabalho voluntário, doam comida, dinheiro, enfim. A gente vê solidariedade. Agora, o que o futuro reserva é um nível de solidariedade e cooperação muito diferente disso. Porque a gente está falando de um trabalho em conjunto que vai durar gerações. E uma confiança mútua em nível internacional que dure gerações, bicho, isso é impossível no capitalismo. O capitalismo é justamente o contrário. É sobre produção infinita, competição, sociedades hiperindividualizadas, hierarquia de poder, divisão de classes, violência e guerra. Não dá pra salvar o planeta do colapso ambiental dentro de uma sociedade que está configurada dessa forma. Então, tanto pra se preparar, como pra evitar as piores consequências do colapso ambiental, isso vai envolver bater de frente com estados. E claro, com a indústria de combustíveis fósseis e toda a riqueza e poder que ela fornece. E essa é uma tarefa completamente foda, porque envolve uma indústria capaz de manipular qualquer sistema político e que exerce controle sobre exércitos inteiros. E isso não é uma metáfora. Isso tudo pra você entender quando eu falo da necessidade de revoluções. Porque a disputa política que o futuro promete não será uma disputa política normal. É uma disputa política em meio ao colapso ambiental do planeta. E você já entendeu? Sem tempo, irmão. Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram esse episódio. Lembrando que é possível ajudar, fortalecer e expandir o Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, de forma recorrente, contribuindo com o quanto quiser, pelo tempo que quiser. E também dá, agora novidade, dá pra você fazer um pix. Jornalantijurídico.com arroba gmail.com Se você quiser dar uma contribuição de forma isolada, com o quanto você quiser, puder, pelo valor que esse vídeo significou pra você. Enfim, você entendeu? Até semana que vem. Valeu, falou!